Trabalho! É uma dança que zoa com muita feria A brinca na brinca não tem que zombar É uma dança que zoa com muita feria A brinca na brinca não tem que zombar E dançando por aí de uma luta qualquer As pequenas de baladas que a vida nos dá Vem dançar por aí de uma luta qualquer As pequenas de baladas que a vida nos dá A brinca na brinca na brinca na brinca Vem dançar, vem lá A brinca na brinca na brinca na brinca na brinca Vem dançar, vem lá Essa noite me encantar A chora A brinca na brinca na brinca na brinca Vem dançar por aí de uma luta qualquer A esquecer as maladas que a vida nos dá Vem dançar por aí de uma luta qualquer A esquecer as maladas que a vida nos dá Vem dançar por aí de uma luta qualquer Vem dançar por aí de uma luta qualquer Vem dançar por aí de uma luta qualquer Vem volar, deixa a noite Vem cantar, tá soltado Vem cantar, tá soltado Vem volar, deixa a noite Vem cantar, tá soltado Vem volar, deixa a noite Vem cantar, tá soltado 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 Rapazes e rapazes, não se parem a trabalhar, só toco da minha gaica para vos ver no meu pirário. Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo. Vam-lhe a daquelas partes, lá para baixo do rumbinho. Lá vai! Angélica, beijinhos! Vamo lá! 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 E depois se briga, agora se grita A minha senha de artesina, não se engrima, não se engrima Pero é o trabalho, a se apagou da manhã É o que é pedido, esta questão do mundo E agora se engrima, depois se engrima A minha senha de artesina, não se engrima, não se engrima E agora se engrima, para me acabar, a se apagou da manhã É a canha que é pedido Música Música Passa o barulho! Música Você abusou Que o partido de mim abusou O que estás a fazer? As pessoas veem? Veem o que? Estás a ver? Essas palhaçadas? Não, a mim não Olha lá Olha lá Larga-me o pau Senão te fazes o primeiro vídeo Olha lá, como é que se faz o quilo? Vou mudar, é assim Vou mudar, é assim Vou mudar, é assim Vou mudar, é assim Eu acho que ela achou Eu não sei E outra coisa que teve em você Como é que se chama? Como é que se chama? Música 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 Então convém vais casar? Eu faço casamentos, faço divórcios, faço batizados. A tia sabe quem é que vai fazer o funeral dela. Mesmo a livre. Ela lá morre no caixão. Eu vou lá com o acordeão e eu começo a tocar. Ela levanta-se e vai ver. Não, não, não. É verdade, mas não vais ter exceção. Eu vou lá com o acordeão. 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 Amém. 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 Eita pá, não, você desligou uma ficha, olha já foi, beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo, já me querem acabar com o bairro, agora já posto, beijinhos e abraços e abraços, comecem aí a partilhar, a partilhar, a partilhar. Eita pá, não, você desligou uma ficha, olha já foi, beijinhos e abraços 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 e abraços.